Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Agora eu vou corrigir a questão número 43 do Caderno Branco de Linguagens. Aqui a gente tem um cartaz que tem as seguintes informações. A gente tem um fundo que parece um lamaçado, bem sujo. Sobre essa base a gente tem um tênis branco, bem sujo também, e ao lado disso a gente tem escrito, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Depois a gente tem informações de patrocinadores dessa campanha provavelmente, inclusive ali tem a ONU, a Agência da ONU para Refugiados, Prefeitura de São Paulo, Metrô, enfim. Então essa frase associada a esses sapatos parece que estão promovendo um exercício de empatia, né? Que a gente calça os sapatos do outro, porque a frase calçar os sapatos do outro é vivenciar um pouquinho do que o outro sente. Então entender como funciona, por que que essas pessoas saem dos seus países de origem e como ajudar elas da melhor forma. Essa é a informação que a gente consegue depender do que está escrito e também das imagens que a gente tem. Vamos à questão propriamente. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo de... Letra A. Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados? Não. Olha só, aqui nessa questão a gente tem que se atentar a uma coisa muito importante. No que está escrito, no que está sendo visualmente apresentado e no que a gente consegue depreender, ou seja, as coisas que eu posso inferir sobre isso. E isso é muito importante para a gente responder a questão, porque eu posso entender que, sim, os refugiados têm condições de vidas difíceis, pois eles estão saindo dos seus países e buscando um outro lugar para viver. Mas isso não está escrito aqui. Aqui está sendo promovido um exercício de empatia, não uma crítica às condições que essas pessoas vivem. Letra B. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados? Isso também não está escrito. Eu posso presumir, sim, com as informações que eu tenho, que eles têm uma longa trajetória até chegar a um país que eles possam se fixar, mas isso não está escrito no nosso cartaz. Letra C. Incentivar a campanha de doações para refugiados? Isso também não está apresentado no cartaz. Letra D. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados? Eu posso entender que existe essa situação de carência, mas isso não está sendo denunciado nesse cartaz. E por último, letra E. Simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados? Sim, perfeitamente, né? Entenda a situação. Primeiro, entenda a situação. Calce os sapatos dos refugiados. Então, é exatamente isso que esse cartaz faz com essa associação de texto verbal e não verbal, para que as pessoas entendam, para simbolizar essa necessidade de entendimento, tá? Então, a resposta correta da questão 43 é a letra E. Simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa questão e não esqueçam de seguir o Aula Livre nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as notificações de vídeos do Aula Livre. E, se vocês gostaram desse vídeo, aqui do lado vão ter outros dois vídeos que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. É isso e até a próxima. Tchau, tchau!